Sem jogos é sempre bom, a gente tem um tempo para treinar, o professor avaliar a equipe, onde a equipe está errando mais, está acertando, procurar aprimorar mais ainda, então é sempre bom uma folga dessa, para a gente procurar treinar mais, como o elenco cresceu do tempo para cá, muitos jogadores, então o professor procura avaliar mais o elenco, para dar uma ênfase mais ainda no trabalho que você vem sendo bem feito. Edson, você chegou para ajudar a defesa, mas você não está ajudando o ataque, 5 jogos e 2 gols. É bom, né cara, isso é bom, a gente sempre tem uma tese que a nossa função ali atrás é procurar defender o máximo possível, e sempre que tiver uma bola parada, aproveitar para fazer uns golzinhos, que sempre é bom, então ajuda a equipe, e cada vez mais sempre fazendo gol, é sempre bom para o jogador. Edson, como foi jogar o Liceu, vocês tiveram cruzamento, duas experiências ali na defesa? Edson, foi muito bom, não tive problema nenhum, como vocês viram, o Liceu é um jogador experiente, nunca tive oportunidade de trabalhar com ele em outros clubes atrás, mas enfim, dois jogadores experientes na comunicação, a gente se entende bem, como eu me dei bem com o Liceu, me dei bem com o Gustavo, que estava jogando comigo, não tive oportunidade de atuar com os outros jogadores, mas daqui para frente, se tiver, eu creio que não vai ter problema nenhum. Edson, dá para dizer, você fez um gol de cabeça, o Liceu deu uma outra bola, teve uma outra bola lá que ele conseguiu cabecear também, é uma arma importante essa bola aérea aí, com dois jogadores com esse potencial aí? Sim, né, com certeza, eu acho que coloca uma certa preocupação no time adversário, né, a gente como são dois jogadores de estatura, né, alta, então é sempre bom a gente usar o cabeceio, né, para a gente conseguir os gols, então eu creio que as partidas aí a gente segurar bem ali atrás, né, vão tomar gol para que na frente a gente possa, nas bolas paradas, a gente dar trabalho para os adversários e com certeza conseguir os gols. O Dirceu até falou no final do jogo, enfim, teve a chance de fazer um gol, bola foi na camisa, ele falou, não, eu falei, eu até torci muito com o Edson fazer o gol, falei que ele ia fazer um gol, porque, enfim, teve, a defesa de uma forma geral foi criticada depois do jogo do Vitor, eu até falei com ele, você vai fazer um gol aí para voltar para a venda? Pois é, a gente sempre se comunica, né, a gente teve a felicidade antes do jogo do Brasil ter três derrotas, né, e não vai mudar o futebol, né, quando toma gol, sempre a defesa, sempre olha ali os dois zagueiros, a gente está calejado, já tem experiência, então para a gente afastar esse tipo de crítica, a gente sempre procura nos jogos, sempre fazer os gols para a gente driblar isso aí. Aliás, o Tenkato tem comentado isso, que o time tem conseguido se recuperar de alguns momentos ruins ao longo do campeonato, e talvez esse momento aí que passou foi o momento mais difícil do time, ainda não tinha três derrotas, como é que foi esse período aí para o time ter aquela grande apresentação na terça? A gente conversou bastante, né, do pouco tempo que a gente teve do jogo do Inter para o jogo do Brasil, mas a gente foi na base da conversa, né, a gente sabia que uma hora ou outra a Série B a gente sabe que é um campeonato muito difícil, e uma hora ou outra a gente sabia que a coisa ia complicar porque as equipes, e logo no segundo turno que as equipes vêm estudando, também vem estudando os adversários, né. Então, a gente veio de três derrotas e foi mais na base da conversa, né, procurar acertar os detalhes que estava faltando para que a gente não pudesse errar mais, né. Então, nesse jogo do Brasil a gente colocou em prática tudo que a gente conversou, né. A tensão que foi o principal fator que a gente pôde acertar dentro de campo, né, porque nas outras partidas eu creio que a gente perdeu por causa de detalhes, né. Então, nesse jogo, né, sobrou atenção ao máximo, por mais que a gente tenha saído na frente logo no começo e logo depois tomou um empate, o time se acertou e graças a Deus a gente conseguiu a vitória. Ué, então, o Tengat disse que a ideia nem era terminar o primeiro turno entre os quatro, porque ele terminou o campeonato entre os quatro. E ainda faltam 17 rodadas, mas a hora e a hora, tá ligado? Olha, eu acho, eu acho assim, na série B, num campeonato tão difícil que a série B, eu acho que você tem que pensar cada jogo, né, esquecer pra frente. A gente tem que pensar a cada dia, a cada jogo, né, esse jogo, nesse Nesse próximo jogo do Lula Verdense, a gente sabe, como eu falei, que a Série B é difícil. Então a gente tem que pensar cada jogo, como montar a estratégia certa para conseguir neutralizar os pontos fortes do adversário, para que a gente possa sair vitorioso. E daí, é claro que a gente sempre pensa em pontuar cada jogo para dar uma sequência boa de vitórias, se possível, a vitória em cada jogo, para que a gente possa alavancar mais e, se Deus quiser, pensar em G4. O TK tem ganhado várias opções, até jogadores que estão em tempo do departamento médio, estão voltando, alguns novos jogadores chegarem. Você tem sentido que há um fortalecimento do grupo, um plantel, de uma forma geral, até para essa meta final do campeonato? É sempre bom ter o grupo fortalecido, com mais opções, que fica uma disputa interna e quem ganha é o time. Quem ganha é o time. É um grupo que tem ótimos jogadores. Eu creio que, daqui para frente, todos querendo buscar o seu espaço. Então, isso o clube só tem a ganhar, o time só tem a ganhar. Gera dúvida um pouquinho na cabeça do professor, mas eu creio que o professor goste desse tipo de dúvida, de ter todos os jogadores à disposição para conseguir escalar o melhor time e, se Deus quiser, ir para o campo e conseguir a vitória. E até vocês, internamente, essa motivação é maior? Até por saber que tem outros de qualidade, buscando espaço também? Com certeza, né? Se não tiver isso, o jogador fica meio que acomodado. Então, o jogador tem que estar mostrando todos os dias, mostrando o seu trabalho, o seu potencial, para que possa ter condição de jogar.